Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Já chegou em Rondônia o comboio da Operação das Forças Armadas, que vai atuar no combate aos incêndios da região amazônica. O comboio seguiu para as proximidades da floresta de Jequitiba, a 130 quilômetros de Porto Velho. Foi instalada uma base avançada de apoio às equipes do IBAMA, ICMBio, Preve Fogo, Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e equipes estaduais. Segundo o Ministério da Defesa, a nova base conta com posto de saúde, refeitório, dormitórios e tem acesso à internet para comunicações com Porto Velho. Um helicóptero também ficará disponível para o combate ao fogo. A ideia é apoiar os funcionários civis e militares nesse trabalho. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que outros chefes de Estado se solidarizaram com o Brasil. Em conversa com o presidente Ivan Duque, da Colômbia, os dois falaram da necessidade de um plano conjunto reunindo a maioria dos países que integram a Amazônia na garantia da soberania do Brasil e riquezas naturais. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, confirmou pelas redes sociais que o presidente Jair Bolsonaro solicitou apuração rigorosa sobre os incêndios e que a Polícia Federal vai, com sua expertise, apurar o fato. E finalizou dizendo que os incêndios criminosos na Amazônia vão ser severamente punidos. Começou hoje o pagamento da primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A decisão de tornar permanente esse pagamento no mês de agosto foi tomada por meio de uma medida provisória do presidente Jair Bolsonaro. Cerca de 30 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a primeira parcela do 13º do INSS. O benefício vai representar uma injeção na economia de quase R$ 22 bilhões. Tem direito ao abono anual aqueles que, durante o ano, tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte. O pagamento dessa primeira parcela vai até 6 de setembro e a parcela dos 50% restantes será paga no final do ano. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho